Vamos acionar a Camila Rodrigues ao vivo aqui no Balanço Geral. Seis pessoas foram presas, envolvidas com roubo de cargas. Isso foi em Aparecida de Goiânia. Camila, conta pra gente aí. Pois é, Olores, na verdade, cinco pessoas presas e uma delas está foragida, né? A Polícia Civil divulgou, inclusive, a imagem, pra que se alguém tiver alguma informação dessa pessoa, que faça o contato com a Polícia Civil ou até a Polícia Militar, 197 ou 190, pra fazer essa denúncia. Dessas cinco pessoas presas, que fazem parte dessa quadrilha especializada no furto e roubo também de cargas, duas mulheres, uma delas que comandava essa quadrilha. Inclusive, ela que ia lá na hora, na execução, justamente, desse roubo. Vou conversar com a delegada que está à frente dessas investigações, Alessandra Alvarenga. Delegada, essa mulher, então, que dava voz de assalto, né? Boa tarde pra senhora. Boa tarde, exatamente. Ela dava voz de assalto, a sua companheira participava do crime emprestando a conta, recebendo dinheiro, né? Repassando, tanto da venda dos produtos. E os demais, um era um receptador, o que está foragido era o que emprestava as armas pra essa quadrilha. Inclusive, ele tem uma extensa ficha criminal, homicídio, roubo, receptação, furto. E também temos um motorista que foi preso em Rio Verde. Ele simulou, ele está como integrante dessa quadrilha, né? Dessa associação criminosa. E ele simula um roubo e aí prendemos ele também na data de ontem. Agora, são quatro roubos atribuídos a esse grupo, né? Sempre agindo ali com muita violência, né? Com esses motoristas, tirando esse motorista que fazia parte da quadrilha. Mas sempre ali agindo, ameaçando de morte, levando eles pra cativeiro até o transbordo da carne. Isso, isso mesmo. Eles abordavam com muita violência e ameaça, dizendo que ia matar, enfim, né? Que caso, inclusive, eles divulgassem ou falassem alguma coisa, eles seriam mortos. A família seria perseguida. Eles eram levados pra um cativeiro até que a carga fosse dissipada, né? Tirada do local. E depois, eles eram liberados. Agora, o que eles faziam com essa carga que eles roubavam? Eram entregues pra várias pessoas? Essa carga era realmente pulverizada? É, a informação é que eles revendiam, né? Por isso é muito importante a prisão do receptador, né? Porque eles roubavam já sabendo pra quem eles iam entregar essa carga, vender essa carga, né? Então, por isso que a Polícia Civil sempre faz o alerta. Pras pessoas não comprarem produtos muito abaixo do preço. Pra gente... Porque você fazendo isso, você está fomentando o ovo. Agora, esse receptador, a polícia conseguiu, inclusive, recuperar uma dessas cargas, né? Estava justamente com esse receptador que estava preso? É, nós recuperamos. Ele estava em Guapó, né? Na época dos fatos, né? Num galpão, com essa carga de uma grande empresa aqui, né? Que é a Tokstok. Com essa carga lá, nós prendemos ele em flagrante. Aqui ele confessou, de fato, a sua participação e, inclusive, delatou aos outros participantes. Agora, por quais crimes que eles vão responder e onde é que eles estão? Bom, todos estão presos. As mulheres estão presas em Ceilândia, porque elas foram presas lá, né? E os outros estão na CPP. Quais são os crimes? Os crimes são de roubo qualificado e associação criminosa. A pena, somadas às penas, pode ultrapassar 15 anos de reclusão. Muito obrigada pelas suas informações, participação aqui com a gente. Oloares. Obrigado, obrigado, Camila. Parabéns à polícia. Ou seja, só tem o ladrão de carga porque tem o receptador, né? Tem a pessoa que compra e aí, meu amigo, acaba gerando uma série de problemas aí para a cadeia produtiva e o mercado que trabalha de forma correta e honesta no país. Obrigado, Camila.